Olá, começa agora mais uma edição do Estilo e Saúde. Nosso tema de hoje é epilepsia, uma doença neurológica crônica que afeta cerca de 2% da população do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil e em países em desenvolvimento, apenas entre 10 e 40% dos pacientes têm o tratamento adequado para o controle das crises. Um dos principais motivos seria a falta de preparo e conhecimento dos especialistas. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é Elza Márcia Kubian, neurologista da Universidade Federal de São Paulo. Ela esclarece os mitos e verdades da doença e explica por que ainda falta informação. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. O que lhe vem à cabeça quando se fala em epilepsia? A maioria pensa numa pessoa em convulsão, se debatendo, mas poucos sabem que a epilepsia tem inúmeras causas e formas de manifestação. Mais importante, é controlável com medicamentos e, na maioria das vezes, tem cura. Os pacientes com epilepsia enfrentam preconceito dentro de casa, no trabalho e até no consultório médico. A secretária Sueli Mesquita sentiu isso na pele. 20 anos atrás, até um médico se recusava a dizer o que era. Apenas dava o medicamento e se recusava a dizer que todos os sintomas que eu tinha, resultados dos exames, era epilepsia. A primeira crise aconteceu aos 21 anos. Sueli ficou alguns minutos ausente, sem saber onde estava e quem eram as pessoas ao seu redor. Depois voltou a si como se nada tivesse acontecido. Por causa da falta de informação, ela passou 10 anos sem saber o que tinha. Nove anos atrás, a secretária passou por uma cirurgia no cérebro que corrigiu uma falha na transmissão elétrica entre os neurônios. A operação foi um sucesso. As crises, que chegavam a até 10 por dia, diminuíram para quase zero. Desde 2002, foram apenas três. Para mim é uma nova vida. Então valeu a pena enfrentar tudo isso. Parentes e amigos de um paciente geralmente não sabem como lidar com a epilepsia. Até na comunidade médica falta especialização. A epilepsia, que é uma patologia muito antiga, que sempre acompanhou a humanidade, ela tem características especiais. Então ela tem um olhar particular, porque além disso, ela tem múltiplas causas. Tendo múltiplas causas, ela tem várias manifestações diferentes. Então cada paciente pode se apresentar de uma forma e, portanto, cada um tem um tratamento especial para ele. Um seminário reuniu grandes especialistas em epilepsia em Guarulhos, na Grande São Paulo. 60 alunos do Brasil e de países da América Latina tiveram palestras sobre as últimas pesquisas da doença. Um dos maiores especialistas do mundo em neurociência, o britânico Richard Morris, veio ao seminário explicar que alguns remédios usados para a epilepsia podem prejudicar a cognição, que é a função do nosso cérebro responsável pela percepção de mundo. Ele diz que é fundamental que o médico ajude o paciente a encarar a doença com dignidade e viver normalmente. A Daniela convive de maneira bastante tranquila com a epilepsia. Ela sabe como se cuidar e até orienta os amigos e os familiares o que fazer quando ela tiver uma crise. Mas já teve alguns problemas mais difíceis, não é, Daniela? Você chegou a ser demitida de um emprego por causa disso, não é? Como é que foi? Eu tive uma crise na frente do meu chefe e mais dois funcionários. E depois eles vieram me dizer que eu estava demitida. Depois de ser demitida de vários empregos, Daniela se aposentou. Hoje é voluntária na Associação Brasileira de Epilepsia, onde ajuda outros pacientes com o problema. Para ela, o mais importante é o próprio doente se aceitar. Acho que as pessoas têm que encarar numa boa. Muitas vezes o problema não é a própria epilepsia, mas sim quem tem ela, sabe? Porque ele tem que aprender a enfrentar. E quantas Danielas não devem existir por aí, não? A gente vai entender melhor hoje o que é realmente essa doença com o auxílio da doutora Elza. Doutora Elza, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Doutora Elza, o que caracteriza a epilepsia além das convulsões? Bem, nem sempre uma pessoa que tem epilepsia tem convulsão. Há múltiplos tipos de crises, como por exemplo, pequenas ausências. Nessas ausências, o indivíduo apresenta um breve desligamento, às vezes com duração de 10 segundos. Muitas vezes são crianças e que nessa situação interrompem o que estão escrevendo ou estão lendo. E é a professora que percebe essas pequenas manifestações. E como é que é esse desligamento? A criança desmaia, ela mantém o olhar paralisado? Como é que é isso? Há uma breve interrupção da atividade, da fala, os olhos ficam algo parados. No entanto, a criança com ausências não costuma cair. E como esses fenômenos acontecem dezenas de vezes ao dia, vai havendo logicamente um comprometimento cognitivo, da percepção, uma diminuição das suas habilidades escolares. E esse é apenas um tipo de crise. Essas ausências são verificadas somente em crianças? Adultos também podem apresentar? Não, adultos podem continuar, as crianças podem continuar a apresentar ausências na vida adulta. Ou mesmo pode haver início das ausências na idade adulta e até entre idosos. Por exemplo, uma das causas da confusão mental aguda em idosos, embora não seja uma causa frequente, pode ser crise de ausências. Às vezes, o indivíduo apresentou algumas ausências na infância e o quadro recrudesce na idade, na velhice, por exemplo. Agora, essas ausências apresentadas ao longo da vida necessariamente caracterizam um quadro de epilepsia, ainda que leve, mas um quadro de epilepsia? Sim, desde que o indivíduo tenha duas crises de qualquer tipo, por exemplo, uma breve ausência, ou uma ausência um pouco mais prolongada, ou mesmo um choque, um choque nos braços, que faz com que ele atire objetos que esteja segurando nas mãos. Como se fosse aquele espasmo que às vezes nós sentimos dormindo, por exemplo, aquele reflexo. Um breve espasmo, isso. Aquele espasmo que nós temos quando dormimos são as mioclonias do sono. Elas são fisiológicas, mas é exatamente aquele fenômeno com o indivíduo desperto. Há ainda, por exemplo, um quadro extremamente sério de epilepsia em bebês, que é um quadro de um espasmo muscular. Em recém-nascido também isso pode acontecer? Com certeza. Em recém-nascido, a epilepsia é muito comum na infância, muito mais comum na infância, em qualquer idade, do que no adulto, na vida adulta. No entanto, embora se acreditasse que a epilepsia deva necessariamente se iniciar na infância, sabe-se que hoje, com o aumento da longevidade, mais e mais pessoas têm epilepsia nas últimas décadas da vida. Por exemplo, a chance de um indivíduo com 80 anos, 90 anos, começar a apresentar crises é bastante elevada. Isso em decorrência das alterações degenerativas do cérebro. Quantas crises são necessárias para que fique configurado, então, o quadro de epilepsia? Bem, duas crises é o conceito clássico. Você precisa ter duas crises não provocadas. Por exemplo, se você tiver uma crise provocada por febre, a febre é um fator irritativo do sistema nervoso e, particularmente em crianças, entre seis meses e seis anos, ela pode levar a uma crise convulsiva. Mas, essas são as crises chamadas provocadas. Por exemplo, um indivíduo que usa uma droga, como cocaína, pode apresentar uma crise provocada por um existante do sistema nervoso. Mas, se você apresenta duas crises, dois eventos não provocados, você tem o diagnóstico de epilepsia. E agora, por que surge essa doença? Quais são as causas? O que causa isso? Sim, múltiplas causas. Por quê? O cérebro é um órgão elétrico e, como tal, múltiplos fenômenos podem aumentar a excitabilidade desse órgão elétrico. Então, por exemplo, qualquer afecção que afete, durante a gestação, a mãe, por exemplo, que tenha passado para o bebê. Então, as doenças virais, as doenças causadas por protozoários, que podem levar a uma contaminação do bebê. Mas, no parto, eu acredito até que, muito provavelmente, nos países em desenvolvimento, a causa mais frequente de crises é a falta de oxigênio no momento do parto. E as malformações cerebrais, ainda nessa época. Mas, ao longo da vida, os acidentes com traumatismos cranianos... Então, as quedas, as pancadas fortes, então, são fatores que... Com certeza, podem levar a lesões, pequenas lesões. Geralmente, a pessoa com epilepsia não tem grandes lesões, não tem tumores, não tem grandes malformações. Tem pequeninas lesões, pequenas cicatrizes. No nosso meio, talvez não mais hoje, tanto no Brasil, porque o Brasil melhorou muito em termos socioeconômicos e culturais. Mas, a neurocisticercose, que é o ovo da solitária, que foi endêmico na Alemanha... Que é um parasita, que ocupa o intestino. Isso, que ocupa o intestino. E aquele ovo, quando você tem esse ovo contaminando verduras, você pode, eventualmente, sofrer uma disseminação após ingerir esse ovo, com aquela verdura, por exemplo. E daí, ele toma corrente sanguínea e vai ao cérebro, causando crise. Esse é o quadro chamado neurocisticercose. E, como eu disse, nas idades mais tardias, a presença das degenerações, os quadros vasculares, as demências. Então, a epilepsia é um problema que pode começar em qualquer idade. E as causas são as mais diversas. As mais diversas, sim. Agora, doutora, será que os fatores genéticos influenciam? Os fatores genéticos podem promover alterações na membrana das células nervosas. Essas membranas das células nervosas, elas são perfuradas por pequenos canais, onde fluem íons positivos e negativos, o que dá uma carga na membrana. O sódio, o potássio, o cloro. E se, por exemplo, por uma questão genética, você tem 10 mil canais poros do íon sódio, que é um íon que despolariza, que facilita a excitação da célula nervosa. E eu tenho 5 mil canais, você está mais propensa a apresentar uma crise do que eu. E assim, por exemplo, na Guerra da Coreia e do Vietnã, em que se estudaram os traumatizados de guerra, se viam pessoas que levaram o mesmo tipo de ferimento, geralmente por arma de fogo, na mesma região cerebral, como, por exemplo, as áreas anteriores do cérebro. 50% desses soldados tinham crises e 50% não. Isso mostrando que a suscetibilidade a descarregar é diferente. Agora, os sintomas dão sinais, as crises, na verdade, as crises epiléticas, avisam que estão chegando? Tem um sistema de alerta aí que o corpo monta? Como é que é isso? Com certeza. Esses sinais, esses sintomas, são sutis e são chamados pródromos. Muitas vezes, eles ocorrem horas a dias antes da ocorrência, finalmente, da descarga completa que promove a crise que pode ser testemunhada pelos familiares, pelos circundantes. Esses pródromos são muito variáveis e, geralmente, são mais fenômenos relacionados ao humor. Períodos de depressão, períodos de irritabilidade, muitas vezes uma... Lembrando que isso vem de repente. Isso. Subitamente, por exemplo, a mãe diz, noto sempre que meu filho altera a forma de proceder. Muitas vezes, dizem, ele tem olheiras, eu percebo que o olhar fica mais parado. Nessas situações, eu antevejo o aparecimento ou a iminência de uma crise. Isso é muito importante, porque se você tem pródromo bem reconhecido, você pode aumentar o nível dos medicamentos, dos fármacos antiepiléticos nesses momentos e, assim, prevenir a ocorrência da crise. Quanto médica ou quanto antes, não, doutora? Agora, o que deve ser tomado como providência das pessoas, dos amigos, dos familiares que convivem com a pessoa que tem epilepsia? Bem, em primeiro lugar, é preciso aceitar o problema, procurar auxílio médico. Esse auxílio médico deve ser feito por especialistas na área de epilepsia. O Brasil é um país que possui vários centros especializados no atendimento da pessoa com epilepsia. São centros universitários muito reconhecidos, que contam com todos os recursos que hoje existem no primeiro mundo. Então, assim, os brasileiros, os pesquisadores, os professores em epileptologia brasileiros, estão entre os mais reconhecidos do mundo. Então, é importante que as pessoas saibam recorrer a esses serviços, onde eles vão ter a orientação mais adequada para o problema. E, logicamente, é importante assistir e reforçar a necessidade da pessoa, a adesão ao tratamento. Para que a pessoa também aceite a doença. E aí, o tratamento deve ser encarado de uma forma natural, porque esse é um distúrbio como outro qualquer. Uma pessoa com diabetes toma medicamentos diariamente. Uma pessoa com problemas da tireoide toma remédio para a tireoide diariamente. E, assim, também, um problema na excitabilidade das células nervosas requer um tratamento diário, muito cuidadoso. A pessoa sofre restrições na rotina dela a partir do momento que surge a epilepsia? As crises, logicamente, se são decorrentes de um aumento da excitabilidade das células nervosas, elas vão ser minimizadas se o indivíduo tem hábitos regulares do ciclo vigília-sono, se ele se alimenta em horários regulares, se ele dorme pelo menos oito horas por dia. Então, hábitos saudáveis de vida. A pessoa com epilepsia pode realizar exercícios físicos, eles são até muito benéficos, porque regulam de uma forma positiva essa excitabilidade excessiva do cérebro. Então, a pessoa pode ter filhos, a pessoa pode levar uma vida normal, desde que tome os seus medicamentos nos horários preconizados e tenha uma certa regularidade dos hábitos de vida. A pessoa com epilepsia pode até mesmo beber bebidas alcoólicas, desde que moderadamente, lembrando, por exemplo, que algumas bebidas têm um alto teor alcoólico, enquanto outras, por exemplo, a cerveja é baixa. Então, por exemplo, socialmente, beber socialmente cerveja, um vinho, é possível. É possível. Na verdade, não cometendo excessos assim como qualquer outra pessoa. Doutora, epilepsia tem cura? Bem, muitas formas de epilepsia são autolimitadas e, com o amadurecimento do cérebro, elas remitem espontaneamente. Ah, então pode ser controlado até que suma. Até que suma. Outras respondem bem a medicamentos. 70% das pessoas com epilepsia têm as crises controladas com medicamento. E os outros 30% vão apresentar epilepsias mais difíceis, que muitas vezes requerem outras modalidades terapêuticas, incluindo, eventualmente, a cirurgia de epilepsia. Agora, eu quero que a senhora fale um pouquinho para a gente sobre o trabalho da Unifesp, para que as pessoas tenham mais informações, tenham acesso a mais informações sobre a epilepsia. Bem, a Universidade Federal de São Paulo promove, por exemplo, a Escola Latinoamericana de Verão em Epilepsia, um curso anual para neurocientistas, é a formação dos futuros cientistas brasileiros, todo mês de fevereiro, em Guarulhos. Então, eu gostaria que os jovens brasileiros que se dedicam às áreas de saúde, às áreas de interesse de pesquisa, que consultem a página da LACE, L-A-S-S-E, Latin America Summer School on Epilepsy, e os convido para participar da próxima. E a Unifesp contém, é a sede da Associação Brasileira de Epilepsia. A B é arroba epilepsiabrasil.org.br Ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Espero que quem está em casa consiga ter entendido melhor todo esse contexto da epilepsia. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Lidiane. Eu é que agradeço. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estilesaúde.com.br A entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.